Amor Amor E dobrar a força Pra cima que não cessa A te ligar Amor Amor Mas nenhum mistério Acima de um glória Mas tudo vai brilhar Amor A luminosidade A lei A qualquer vontade A te imperar A te imperar A te imperar Amor 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 Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia arraiar. Amanhã, ates aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Amém.